Música 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 Quero ver amanhecer Hoje o dia vai ser Deus Eu quero ver a primeira Nessa brincadeira que não tem o sonho Vai, vai Quero ver amanhecer Hoje o dia vai ser Deus Eu quero ver com ele, nessa brincadeira, que é o sol baralhar E então, hoje, pra ficar contigo, ficar comigo, que é nesse instante Deixa o amor chegar de manhãzinha, pois em tuas vinhas eu sofri o meu bem Pensa de ser de coração no peito, e não deixa de me integrar em você Deixa o amor chegar de manhãzinha, pois em tuas vinhas eu sofri o meu bem Eu quero ver com ele, nessa brincadeira, que é o sol baralhar Eu quero ver com ele, nessa brincadeira, que é o sol baralhar Eu quero ver com ele, nessa brincadeira, que é o sol baralhar